Deixa com nós que nós toca, solta que os cara pilota De meiota, de xj, deixa os cara vir na moto Acelera, puxa e coda, mete o kit de maloca Sente o cheiro do perfume, é o aroma da marola Dia de bala e nós foga no pé, doze mola Nós tem de carrão importado pro teto, elas forgam Porque os cara tão na moda, rodeado de gostosa Tequila tem pra tomar, e hoje vai estralar O baile é no Guarujá, e nós vai puxar pra lá Festinha particular, só maloca vai encostar Laiá, 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 laiá Isso é baile de maloca, só maloca vai encostar Laiá, 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 laiá Isso é baile de maloca, só maloca vai encostar Deixa com nós que nós toca, solta que os cara pilota De meiota, de xj, deixa os cara vir na moto Acelera, puxa e coda, mete o kit de maloca Sente o cheiro do perfume, é o aroma da marola Tu, chica, chica